Música Fala pessoal, tudo bom? Como prometido, hoje nós vamos desenhar a Hermione Granger através da arte digital aqui no canal, direto lá do Harry Potter Lembrando que a gente já desenhou aqui o Harry Potter e o Ron Weasley Pra começar, aquele esqueminha clássico, a gente faz um círculo e um risquinho Eu tô usando aqui o aplicativo Ibispite, tá bom? Um círculo pra cabeça, um risquinho embaixo e nessa parte inferior fica o corpinho Lembrando que as perninhas e os braços você pode pôr na posição que você preferir Tá bom? Vou fazer assim com a mãozinha parada na frente do corpo Porque ela vai estar segurando um livro, né? Ela que é a mais estudiosa lá do trio de amigos lá do Harry Potter Então tá aqui o livro, a varinha na outra mão Alguns detalhes aqui da roupa dela Temos aqui a gravata, um detalhe na cintura Da sainha E pra finalizar, o calçado dela, né? Uma espécie de sapato, estilha de sapato que ela usa Na cabeça, dois círculos bem grandes pros olhos Com dois círculos dentro, uma boquinha feliz Cílios, sobrancelhas E agora a gente faz o cabelo também dela bem grandão aqui Uma orelha vai aparecer aqui só de leve Ela tem o cabelo bem grande, né? Então a gente vai fazer o cabelo aqui bem largo Bem... Colocando bastante espaço Tá bom? Deixa eu pensar aqui A gente vai fazer então o cabelo da Hermione aqui Assim, até lá embaixo Bem grandão Assim, mais ou menos Depois a gente coloca mais detalhes Lembrando que esse é o primeiro rascunho, né? Eu tô fazendo aqui de lápis De caneta azul, de tinta azul Pra diferenciar do contorno Que é a próxima etapa agora Que a gente vai fazer em seguida Lembrando que esse desenho também pode ser feito à mão Normalmente Você pode fazer esse desenho com seu lápis grafite E depois contornar com uma caneta Então é o mesmo processo Tanto no desenho digital Quanto no desenho à mão tradicional Tá bom? Então já vou começar a contornar aqui Fiz o detalhe aqui da cabeça Meio oval Os olhos já bem redondinhos Detalhe na parte aqui Inferior dos olhos em seguida E a gente vai contornando toda a Hermione Você que é fã de Harry Potter E ainda não viu Confere que a gente já desenhou aqui o próprio Harry Potter Na segunda-feira E na quarta O Rony Weasley Também Tá bom? E se você é muito fã Quer que eu desenhe outros personagens também Da Harry Potter É só deixar aí nos comentários Quais outros personagens você quer que eu faça Que logo, logo Eu trago aqui pro canal Tá bom? Então vamos contornando tudo É... Eu tô usando Como comentei no começo do vídeo O Ibis Pint Um aplicativo gratuito Então você pode baixar aí no seu celular Ou um tablet Pra fazer esse desenho Tá bom? É legal Eu tô fazendo no tablet Porque tem aquela caneta própria pra desenho Né? Já no celular Daí você tem que ter uma caneta na parte Ou desenhar com o dedo Que daí já fica um pouquinho mais difícil Mas é possível Também Tá bom? Então a gente faz Igualzinho passo a passo Do desenho A mão A gente desenha tudo bem fraquinho Primeiro Depois a gente contorna E depois Vocês vão ver em seguida A gente vai apagar Mas no tablet Em vez de apagar A gente muda É... Como se mudasse de folha Né? A gente cria Uma nova É... Imagem assim Branco por cima E apaga a imagem anterior Vocês vão ver isso já já Ó Vou terminar de contornar aqui o cabelo Assim E os últimos detalhezinhos aqui Com uma caneta agora um pouco mais fina E a gente não esquece de curtir Que ajuda muito mesmo o canal A crescer cada vez Mas já deixa o joinha aí Tá bom? Vou finalizando contornando aqui ó A gravata Daí eu mudo de folha Por assim dizer É que como se fosse apagar Então saiu aquela parte Que eu tinha feito de azul Que seria o rascunho Agora a gente vai arrumar aqui alguns detalhes Ó Algumas pontinhas aqui no cabelo Vou deixar um pouquinho mais fina Pra dar um toque mais legal aí pro desenho Tá? Mas esse é opcional Você pode fazer Ou não Se você achar que a sua versão já tava boa Pode deixar assim mesmo Tá? Eu gosto de colocar esses detalhezinhos Pra dar um efeito mais interessante aí Pro desenho E em seguida a gente vai pra última parte Ou penúltima Que vai ser colorir Tá? Então em seguida eu vou colorir Depois eu vou fazer uma espécie de degradê De brilho, né? De luz e de sombra E você também pode escolher Se você quer fazer assim A cor chapada Pintando tudo de uma cor só Como eu vou fazer agora Ou acrescentar os detalhes Ó Eu vou pintar tudo de uma cor só Eu vou pintar aqui o rostinho Da Da As mãos O detalhe aqui da perna Tudo com o mesmo tom Aqui meio já vermelho A roupa de cinza A gente pode variar também Nos tons de cinza O olho castanho O cabelo meio ruivo, né? A gente pode depois Colocar vários efeitos De cores aqui Pra deixar esse cabelo Também mais legal O detalhe aqui da Do calçado O livro A gravata A gravata já vou fazer assim Com duas cores, né? Que ela é meio amarelo Meio vermelho Então eu vou fazer aqui De amarelo e vermelho Depois a gente pode contornar Com uma caneta bem fininha Já que é a divisão Das cores E é legal de desenhar Na arte digital Porque você pode selecionar Só uma parte E o que você colorir O que você desenhar Só vai pegar dentro Dessa parte Que você selecionou Tá bom? Então facilita Bastante nessa parte Assim de colorir Detalhezinho aqui Do livro Levemente amarelinho Aqui Agora vamos começar A fazer esse degradê Que eu tava falando Pra vocês, né? Os efeitos ali De luz E de sombra De brilho, né? De claridade E do mais escuro Então eu selecionei Aqui toda a pele Da Hermione A gente pode dar Uma mudada na cor Se você não gostou Muito desse tom E a gente pode colocar Aqui alguns detalhes Mais escurinhos Aqui próximo do cabelo Por exemplo Ou Embaixo dos olhos Na lateral do rostinho Como se fosse uma sombra E Do lado oposto A gente faz mais claro Tá? Então na mão Por exemplo A parte de cima Tá mais clarinho E na parte de baixo Tá mais escurinho Tá bom? Mesma coisa agora Aqui na roupa Toda essa parte cinza Então eu selecionei Só a parte cinza Peguei um tom De cinza Um pouquinho mais escuro E vou passando Assim pintando Algumas partes Depois a gente faz A mesma coisa Aqui no calçado E depois também Nesse jaleco Nessa roupa Que ela tá usando Aqui por cima Tá? Umas partes mais brancas Mais claras Outras partes Mais escuras Aí depende Da sua ideia De seu ângulo Que você tá imaginando Que tá vindo aí O brilho A luz E a sombra Vamos pro cabelo O cabelo Talvez dê um pouquinho Mais de trabalho Tem bastante parte Pra gente colorir Então vamos fazendo Assim ó Umas tonidades Mais escuras Normalmente o escuro Fica aqui próximo Da cabeça Do pescoço Onde seria o pescoço E a parte mais clara Fica lá no topo Tá bom? Esse é um efeito Bem legal E deixa o nosso desenho Mais realista E bem mais interessante Também Fica meio 3D Vou dizer Gente então Ó Agora mais claro Uns fiozinhos mais escuro Outros fiozinhos mais claros E assim o nosso desenho Vai ficando Bem mais legal Bem mais interessante Tá pra fazer tudo isso Que eu tô mostrando pra vocês Com um lápis de cor Com canetinha Tá bom? Lembrando que Ao longo dos últimos anos Aqui eu sempre desenhei tudo à mão A gente tem muito vídeo à mão Aqui Na grande maioria 99% dos vídeos E agora recentemente Eu tô começando aqui A me aventurar Pela arte digital Espero que esteja Legal pra vocês Vou finalizar aqui Pintando os olhos de preto E dando uma reforçada No brilho do olho Aqui esse branquinho Tá? Dá uma esfumada assim Pra ficar mais clarinho É aí gente Muito obrigado mesmo Valeu por me acompanhar Aí a semana toda Deixa nos comentários Outros personagens Que você quer que eu faça E logo logo A gente tá de volta Bom fim de semana Aguardo vocês Na segunda Um grande abraço Valeu E tchau tchau E aí Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri